Olá, genos e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Te Dou a Vida? Então basta você se inscrever no nosso canal, deixar o like e comentar tudo o que você gostaria de saber sobre a trama. Então, vem comigo! Eugênia Silva No capítulo 5, sexta-feira, 24 de setembro. Nícolas é se submetido ao transplante de medula e agora terá que esperar a resposta do organismo para saber se não haverá rejeição. Pedro pede a Gina que continue com os preparativos para o casamento. Nícolas pede a Helena que diga a Pedro que já tem suas células dentro dele. Helena procura Pedro e Gina vê os dois juntos. Samuel pede a Rosa que seja sua namorada, mas ela não aceita. Estela leva um presente para Nícolas, mas Ernesto e Andréia não escondem a insatisfação ao vê-la. O marido de Helena vai ao hospital e quando conta à esposa o que aconteceu, Gina aparece, dando a entender que está tendo um caso com o namorado. Por isso, os dois casais discutem. Ernesto tem uma discussão muito forte com a mulher, enquanto Pedro já não apoia a atitude da namorada Gina, que tem ciúmes de Helena. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo.